Juliette Freire usou o Instagram na madrugada de hoje para mostrar uma bronca que levou de Anitta por assistir ao BBB21. A campeã da última temporada decidiu ver todos os episódios da edição, contrariando a recomendação da própria psicóloga. E a amiga parece também não ter curtido muito a ideia, para que cara asterisco 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 você está assistindo BBB, mostra o print da mensagem de Anitta. No post, que pouco tempo depois foi apagado, ainda aparece uma mensagem da terapeuta de Juliette, estou aqui. A rainha dos cactos falou na rede social que precisa ver o que aconteceu durante o confinamento. Gente, eu sei que a minha psicóloga vai me matar, meus amigos também, mas eu vou começar a assistir ao Big Brother. Programa 1. Eu quero preciso, comentou Juliette nos stories. A ex-BBB está hospedada na casa de Anitta, no Rio de Janeiro, desde que o reality show acabou, em maio. Questionada por um fã sobre quando vai expulsar Juliette e familiares de sua residência, a cantora respondeu, quando eles quiserem ir embora. Minha mãe ama eles e eu também. Ontem, Juliette postou um vídeo de Miriam Macedo, mãe da Anitta, maratonando os episódios da série documental que a advogada lançou pela Globo Play, Você Nunca Este Sozinha. A advogada anunciou no Instagram que hoje gravaria os últimos depoimentos para o documentário, que mostra a trajetória dela desde a infância humilde na Paraíba até o prêmio de 1,5 milhões de reais no BBB.